O Frio de Deus O diabo é que é xingamento O pastor é um cachorro alemão O padre anglo-saxão é gótico O Cristo é o que tem espinhos O bispo tem hábitos diferentes O Senhor não quer nem saber O diabo é a quem se vende O pastor é de quem se compra O padre é a quem se confessa o crime O Cristo é o que não foge da cruz O bispo é a quem se deve reclamar O Senhor não quer nem saber O diabo é que carrega O pastor é uma pasta de dólares O padre em Espanha é o próprio pai O Cristo é um artista búlgaro O bispo é um artista louco O Senhor não quer nem saber Você está na Rádio Cal E uma garrafa de rum Não briga, bebida, saiu confusão Não briga, bebida, saiu confusão E não sobrou nenhum Treze piratas sobre o caixão, oh, 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 oh E uma garrafa de rum, deu brinca bebida, saiu confusão Oh, 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 e não sobrou nenhum Oh, 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 oh